Pessoal, vou trazer pra vocês aqui as melhores formações que eu encontrei essa semana no eFootball 2024 Mobile, beleza? Sem mais enrolação, sem mais delongas, primeiramente vamos começar aqui pelas seleções, beleza? A gente vai aqui na África, seleções, e vamos aqui na Tunísia, beleza galera? Seleção da Tunísia, padrão, aí está, 1x4, 3x1, 2x, pra quem gosta de jogar ali na 4x3, 1x2, triangulada, né? Digamos assim, um losango, na verdade, né? Losango ali bem fechadinho. E agora eu vou encontrar pra vocês aqui, uma variação dela, beleza? Dessa 4x3, 1x2, você vem aqui na Ásia Oceania, seleções, e aqui galera, você vem na seleção de Oman, beleza? Seleção de Oman, altera a formação, tá aí galera, é uma formação mais aberta e com volante recuado, diferente da Tunísia que é mais agrupado aqui, beleza? Mais uma seleção pra vocês, agora uma seleção europeia, vamos lá, Europa, a gente vai aqui em seleções, e a gente vai na seleção da Finlândia galera, beleza? Alterar a formação, padrão, aí está, é uma 4x4, 2x, eu vou trazer outra 4x4, 2x, beleza? Uma variação diferente dessa daqui, mas antes eu trouxe essa daqui, por quê? Porque tem um bloco do meio de campo mais reduzido, como vocês podem ver, o Ala é bem aqui embaixo e o time é bem junto, realmente é uma formação muito boa aí, pra quem não gosta de ficar sofrendo aquela famosa avenida, né? Bola nas costas o tempo todo, essa formação da Finlândia é muito boa, beleza? Vamos lá, a formação dele galera, do Cometa, Cometa Haaland, vamos lá na seleção da Noruega, na Europa também, beleza? Seleções, altera a formação, padrão, aí está galera, a seleção da Noruega, beleza? Aquela 4x4, 3x3, com os pontos mais recuados, pra se aproximar aqui dos MLG, pra quem curte, beleza? Lembrando galera, eu sei que vocês vão perguntar, não transforme em mate, beleza? Próxima formação, para vocês aqui galera, vamos aqui na África, seleções, e aqui a formação muito boa, tá? Porquina Faso galera, porquina Faso aí, altera a formação, padrão, e aí está, como eu falei, a variação da 4x4, 2x4, mas como vocês podem ver, volante é colado, no zagueiro praticamente, os alas são bem afastados e bem abertos, né galera? Ou seja, é ligação o tempo todo aqui galera, e aqui é ótima formação, pra enfrentar aqueles adversários que jogam na 4x2, 2x2 com mate, e na 4x3, 2x2, ela praticamente anula, porque vai forçar o time do adversário a abrir galera, então é muito bom isso, pra abrir formações aí adversários, beleza? Próxima formação, Europa, vamos aqui na Europa, vamos na Liga Espanhola, e vamos no time que deu show esse final de semana galera, time do Real Madrid, beleza? Vamos lá, altera a formação, padrão, e aí está a formação do Real Madrid, o time que deu show esse final de semana foi na 4x2, 2x2, em cima do Barcelona, head-trick do Vinícius Júnior, inclusive ele tá aí né, como destaque da semana pela Copa, Agora vamos lá galera, continuar na Espanha mesmo, tá? Europa, Espanha, vamos lá, Liga Espanhola, vamos no Atlético de Madrid, aí tá o time intenso do menino, Simeone, beleza galera? 3-1-4-2, é a formação do Simeone, pra quem curte a formação com 3 zagueiros. E pra fechar galera, vamos lá na Europa, Liga Inglesa, beleza? E a gente vem aqui no time do Manchester United, altera a formação, padrão, e aí está a galera, a formação do Manchester United. Essa semana, pelo que eu vi, não teve nenhuma formação inusitada, acabei de dar uma olhadinha no banco de dados e não vi nenhuma formação, lógico, se ao longo da semana aparecer, né, uma formação que passou despercebido por mim, eu encontrar aí, eu trago pra vocês em vídeo, avisando, não se preocupem. Mas pra isso, você precisa estar inscrito, ativar o sininho das notificações, e é isso galera, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui!